Música 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 O que é isso? 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 Eu tenho que ter me contado com meu brother. Eu tenho que ter me contado. Eu tenho que ter me contado. Comissão, ele tem transações com o Edwin. Eu não tenho a prova, mas... Ele é um... Ele é um criminoso. Você é um embarrasmento a esse pessoa. Você sabe isso? É evidente de você ser um embarrasmento a esse pessoa. Comissão. E você é um embarrasmento a esse pessoa. Conquers, um dos mais grandes negócios da cidade. Comissão, eu estou só de fazer meu trabalho. O que é o seu trabalho? Conquers! Conquers! Não, eu vou te ver. Criminals. Criminals. É Conquers um criminoso? Sim, ele é. O que evidência você tem que ter essa história? Eu vou ter evidência. Acredito, eu vou ter evidência. Acredito, eu vou ter evidência. Comquers. Se você não tem, eu vou ter evidência. E a minha mão. Ok, comissão. Não me ouviu nada sobre o Conquers. Ok, comissão. Sim. 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 E aí, mas é o dia 20m? O que você está fazendo? É 2h00. O que você está fazendo? É bem-vindo. Bem-vindo. Como você está indo, mãe? Não há nada a ver. aqui agora não tem nada eu sei eu sei eu sei eu sei eu sei o que é isso o que é? o que é? porque eu sei como vai meu pai eu sei é isso eu sei eu sei eu sei eu sei eu sei É que você vai ver aqui. Bale. Hum? Não, bale. 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 Ela trouxe ti e a água. $2000 de energia Eu não quero ver isso Se for $2000 de energia eu não quero ver isso $3 $4 Eu não quero ver Não está nem o que vai acontecer Eu não conheço o filho O que você conhece? Eu conheço o filho O que você conhece? O que você conhece? Eu fui para o filho com o filho Ele foi teafir e interromper o pessoal E agora ele é uma TV com o seu show Você tem uma coisa? Não, não, eu não acredito. O que é isso? A TV não tem? Não vai ter? Não, eu vou tirar isso. Eu vou tirar isso. Não vai ter? Eu não vou tirar isso. Deve ter essa peça. Começar demais, não pode ser teatrais assim. Você tem que pegar a peça, né? Certo? E você vai tirar o meu neto? Não, eu vou tirar dessa peça. Ei, ei, eu vou tirar essa peça, pai. Ei, ai, eu vou te dar essa peça. Ei, eu vou te dar uma questão. Ei, eu vou tirar essa as peça. Você tem que pegar isso. Você tem que pegar isso, mãe. Você tem que pegar essa peça, mãe. Boa noite. Eu não faço um tipo de coisa. Eu não entendi você e o tipo de coisa. Eu não entendi o que você está fazendo. Está no tipo de coisa que nós fomos para as pessoas. Você nunca conseguiu fazer uma exames. Você é o líder, mas é uma grande corporeza. É verdade, mas eu ganho de oportunidade e foi passado para mim. Então, eu não tenho tempo de passar por você. Você não conseguiu fazer uma exames para o que as oportunidades? O que as oportunidades são? Eu tenho que ter o dinheiro. O dinheiro da vida. Eu estou fazendo o mesmo jeito. Eu não posso ter o dinheiro da vida. Eu estou fazendo o mesmo jeito. Mas quando você tiver o oportunidade, você vai ter o plano. Você vai me dar o oportunidade. Eu vou te dar o mesmo tempo. Você vai me dar o mesmo tempo? Mas sim. Eu vou te dar o mesmo tempo. Eu vou te dar o mesmo tempo. Então, um daqui que está me dar o mesmo tempo, vamos lá. Você pode chegar em passo a passo. Vou estar aqui pro escalador. Velo07 sem prejuílingen. Oars-ュート быть em porta aqui. Vão chegar em 8 o noיים. Isso. Be careful. Be careful. Então é simples. É só o que é? Be careful. Você tem cuidado com as drogas. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Como você quer pagar a billa? Como você quer pagar a billa? Como você quer pagar a billa? Para pagar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o verde? Sim. É ok. 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 Nós chegamos no tempo. É ok. É 15 minutos. É ok. Tome, vamos comprar um pocket. É ok? Vamos comprar um pocket. rasco, um pouco. Resolução de fin... Agora. Muita! Mission complete! Ei, reach back boy! That is real good! Real fast boy! Mission complete the fast! Full record boy! Send this one for ya! Keep that there! Nice for you! Nice for you to handle your bills! Nice for you! What are you supposed to do with this boy? Pay your bills, and buy a new suit! Alright! And come back tomorrow for your next objective! So, a e-nay? Yes! And it's a brotherly love! No stitch here! Nothing with police! Now it's time to do with police! Right! Wait, so? Yeah, something fair! Hold this! Perry? Yeah! Have a phone ya! So? What phone? You can give somebody that your cousin and all of us are buying this fair! Wait! A laptop! Hold this your tote in your jacket yourself! Yeah! And it's a brotherly love! Alright, thanks sir! Yeah, now see! Right! Yeah! Keep it on that order! Alright! Meet your witch party! Not meet you tomorrow, yeah? Yeah! Same place! Same time! Alright, thanks! Alright! Good time! Hey! I'm calling me lad this time! Shit! Wonderful answer boy! Yeah! Yeah! I know I have the money for you boy or gay guy! That little dick thinks he can outsmart me! Shit! Please! I think I'll deal with him now! Hello! Hello! Listen! That little rat! I need him taken care of! Yes! He will be by the hire! It is there! The back of your package is being delivered! I feel he intends to double cross me! See to dismiss it! I've watched it! And don't disturb me! Hey! Get them right here in peace! Hey! I don't know! I'm up! I can get them! I know! I know! I'm up! You're back! I know! I can't even hear them! You're back! What the hell? I mean, who is he- A CIDADE NO BRASIL 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 OOF 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 OSON A CIDADE NO BRASIL DIMITRIQUE Eu vim aqui para conhecer alguém. Alguém? Sim. Quem é esse alguém? Mr. Edward. Mr. Edward morreu. O que? Ele morreu um pouco tempo. Sim. O que você pode fazer, se encontrar mais sobre isso, você pode me dar uma conta. Ele morreu um pouco. O que é o homem? Ele morreu um pouco? Ele morreu um pouco? O que eu sei, é que ele morreu. Ele morreu um pouco. E eu espero que você morreu um pouco. Você pode morrer também. Não. 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 Ele morreu um pouco. Lopez ligado antes de gelar. Oite? Ele morreu um pouco palco. Sim. Sim? Sim, meu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Package the job com. A black briefcase. Firm these in. Pfff. Faltar tudo o que isso quer. . 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 I wonder what this police case have in that place. Anyway, I work in Fairwood and I trust them people. They treat my righteous. They are paying my bills and things these days. I've seen him there. Yeah, that's him. I look like him. What is taking you so long? Let me know I'm hungry. When this is over, you're going to get me a cheeseburger. Do you understand what I'm saying? Cheeseburger. A cheeseburger. Really? Because this is what you're going to get to do. That is my hand. That is my hand. Cheeseburger. Well, it looks like I give a... Oh! Cheese with um... Mr. Tonto, what? Tonto or cheese? Oh, come. Ok? You forget that. You get a little more of it. Ok? I'm the guy. I am the guy. I am the guy. Ok? I am the guy. I am the guy. And you share things. Is that good? Yeah. How good? 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 That cheese was supposed to be... Phillied. You know? Phillied. With what? I don't even know what in it. Ok? Não, não, não. Não é para você saber o que está acontecendo. É, certo? É para ser fechado, e agora é fechado. Ok? Não há nada mais de dentro. Ok? Onde está meu dinheiro? Eu não sei o que está acontecendo, mãe. Onde está meu dinheiro? Eu não sei o que está acontecendo, mãe. Eu só vim. Escutei-me, escutei-me. Eu sou uma pessoa amigosa, ok? Eu amo crianças. Você não é tão amigosa. Eu já estou vendo. Eu vou te dar uma olhada. Eu estou assistindo esse cara. Eu não sei o que é um roboteiro, pai. Eu não sei o que é isso. Eu vou te dar um olhada. Eu vou te dar uma olhada para ver a se estárvisa. E ele não é só. Ele está com amigos também. Tudo bem, tudo bem. Acho que hoje é o dia de provas para o cara de bossa esse cara. Deixa eu não ficar muito perto. Eu não quero bossar minha imagem. Deixa eu ver o que esse cara é realmente upto. Você sabe que eu moro uma empresa de bilhões de dólares. Onde está meu dinheiro? Eu vim para o meetá-o hoje, e o que eu recebi foi uma carta dizendo, que eu não sei o que eu vou fazer. 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 Deixa eu ver para mim, por favor. Deixa eu te dizer algo, ok? Eu não tendo a brincar muito. Então, se você vai para a igreja, que eu vou levar Eduardo para a vida, para encontrar onde meu dinheiro está. Ou, dois meses de agora, você vai ver ele, com seus amigos, com todos os seus amigos. Mas... Você entende? Eu digo que eu sou um feliz cara. Com feliz, ok? Eu sei que você está ficando feliz. Mas a última coisa que você quer ver, é esse feliz cara, é ele. Ok? Como um grande monstro, você gostaria de me ver, quando eu estou aqui. Ok? 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 Ok. 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 Rápido! Corcos. Eu acordei você esta vez. Esta vez eu tenho você onde eu quero. Você está me burlando todo dia. Você realmente não gosta de seu trabalho, do você? Corcos, não há posições de falar. Oficial, como eu disse, não tem um homem que se torne no parque. Por que você me burlando? Por que eu me burlando? Corcos? Eu vi quando você senti o cara aqui. O que você disse? O que você disse? Eu vou com a passage. Eu não tenho certeza o que está no parque. Mas eu vi que. Você está me ouvindo. Eu estou ouvindo. Você sabe... Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo você. Eu não vou ouvindo você. Eu vou ouvir você. Eu vou ouvir você. Eu praticamente vou ouvir você. Você está me ouvindo? Você sabe que eu posso te ver aqui? E não spend uma noite em uma sala de salvação. Ou até mesmo a JSL. Os judges estão em meu palco. F***! F***! Am I serios, velho? Você está me ouvindo? F***! 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 Você vê isso? Eu gosto disso. Eu gosto disso muito. Eu gosto disso também. Agora eu tenho razão para arrumar você. Para a dead man, você tem uma boa sensação de fascia. Uma sensação de fascia? Você não tem isso? Sim, fácil. Vamos lá. 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 Ok, ok, ok. Eu vou dar a sua mão para o meu trabalho. A sua mão para o meu trabalho. R$30 bilhões. Como é isso? Eu quero você em juros. Vamos lá. Vamos lá. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. A sua mão para o meu burial. Deve ser feita lá. Vamos lá, por favor. Oh, meu Deus. Deve ser feita lá. Eu gosto desse banco, porque eu acho que vou pegar aqui. Aqui tem isso. Onde está o doofus com o carro? O contrário vai pagar por isso! Boa tarde, boa tarde. Vocês gostam de gostar? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. A dream? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Não tem nada para pagar esse homem. Não tem nada para pagar esse homem. Quedou meu pai de Edwin. Para o carro da concurs. Boa tarde, boa tarde. Quem é você? Você é o policial? Agente Life. Quem você está em meu lugar? Quem você está em meu lugar? Quem você está em seu lugar? Tem algumas perguntas para ser... Quem você está em seu lugar? Com o que você está em seu lugar? Quanto mais tempo. Achei. Achei. Com o que... Achei. Você pode ir, mas você não pode ir. Achei. 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 Anyway, I'm not going to rely. I'm not going to rely on you, I'm not going to rely on you, I'm not going to rely on you. I'm not going to rely on you, I'm not going to rely on you. I'm not going to rely on you, I'm not going to rely on you, I'm not going to rely on you. I'm not going to rely on you, I'm not going to rely on you. What do you mean with you, Latin? I'm coming after you, because I'm sorry for you. Because you were influenced in the wrong way, my son. Why was you, or why were you, at the park with your dear friend Conkles? The same one who's threatening to kill you. Conkles is not my friend. As you can see here, you were working for him. And I was working for Conkles. What happened is that, I was working for Edward, right? And when I come and check him, I hear the man then, right? When I hear the man then, I come by the hire today to meet him. I didn't see him, I see you, right? After that, somebody called me, I'm going to drop a package. So forth, I dropped the package. The man said he didn't have the money in it, that he was supposed to get it. He didn't have all, and just so the man wanted to kill me. Right, so you were doing illegal... I don't know if it was legal or illegal, right? You were dropping a package that you know nothing about. Exactly. Alright. So, what you're in fact saying is, Edward told you to go and do something for him, and you did it, and now you're in big trouble. I'm in big trouble. Conkles should be the one in big trouble. Conkles is in big trouble. Exactly, because I'm going with him. Right, and... And he has seen us, that that man killed Edward then. Wait, wait, wait. Right? Wait, 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 wait. Right? So, your intention is to kill the Conkles? I wouldn't say, I wouldn't tell a police, I wouldn't kill him. But how? I wouldn't let him know what he's timing. And you might not see him again, I don't know that for sure. Well, let me know... Let me let you know what's the timing. The timing is, son, if we don't repent, get baptized, live for Jesus Christ, and turn away from that life. Repent for all I do. The same place where your friend, your boss, as you like to say, Edward, you'll end up where he is right now. You never repented. Let me just make it a little more clear. What happened is, my friend, you are very right in what you said. You're innocent. You're innocent victim of evil influence. You know, I checked up your report, you know, I was monetizing. I saw you, you were going to school, you know, you were going to graduate, but you dropped out. And, just like that. You know, you're thinking like, you could just make it out, you know, with a snap of your finger. You know, well, you just know what I'm saying now, right? I mean, do nothing wrong, you know, right? I was all right, just because I don't know why I get in a position like this, right? I was just, I just had no money, right? I had no money to tomorrow and bills was piling up. So, I decided to look for Edward, right? Otherwise, my partner, Conkos, from what I hear, Conkos killed the man and Conkos trying to kill me. And I think, you know, I have to rule for that man, right? I have to rule for that man, right? Don't worry about Conkos, I have Conkos where I want to, right? What I need from you to do, you have an opportunity right now. Me? This is the opportunity I'm giving you right now, right? I'm giving you the opportunity, I'm offering to you, my friend, the chance to become, how to say this, a worker of righteousness. You know, you could help me take down Conkos. You could help convince him and all to come out from that life. What are you talking about? I'm simply talking about you helping me lock down Conkos and not kill the guy. Thou shalt not kill. Thou shalt not kill my partner neither. Exactly. Who did the killing? I figure it's Conkos. Right. For the money that he want to kill me for. And you want to make two wrongs, alright? Think about that. Brother, Jesus is the way, he is the truth and he is the life. And if you never tried him before, you probably tried the drugs, you tried the trafficking, try Jesus. And I'm giving you an opportunity to help take down Conkos. Alright. If, if I do this, right? And help you to take down Conkos, right? Mm-hmm. Why profit him out of us? I will just go back to being a broken man. Mm-hmm. I've been in a house. Broken with one of the bills on it. Right. So what is it profit a man to gain the whole world and lose his soul? Think about that. You'll, you'll be a broken man. You'll be, you know, you might not have enough money. Mas, ao mesmo tempo, a sua alma é saída. O que a profeta mantelha ganha em todo o mundo? Você pode ver que Edward ganha em todo o mundo. Conquers ganha em todo o mundo. E quando você check, quando eles morreram, o que você acha que vai acontecer? Essa é a minha opinião. Alright, alright. Eu vou te dar cuidado, eu vou te dar uma condição. O que é isso? O que é isso? Para que eu tenha que dar um condimento, eu tenho que ter cuidado. Não apenas nenhum trabalho. Mas, eu tenho que ter cuidado com os seus trabalhos. Para que eu tenha trabalhado com os seus funcionários. Eu tenho que ter cuidado com vocês. Eu não tenho que ter cuidado com vocês. Eu tenho que ter um entrevista para que eu tenha um membro. Não se preocupe. O que eu preciso de fazer, é fazer um convite. Eu não sei a pessoa que trabalha com ele, mas o que eu posso fazer é que ele vai dar uma laptop. E eu posso ver que ele vai dar uma laptop. Você pode ver que ele vai dar uma transação. Você pode ver que ele vai dar uma transação com ele. Então você pode ver que ele vai dar uma transação com ele. Ele vai dar uma transação com ele. Alright, alright, alright So alright, let's just get it straight So you're willing to change your life Repent, get baptised And Help me take down Conkers And in return I'll help you get in the force The police force Yeah, but I promise you I won't kill him That's the only thing When the time comes We're going to see what's going to happen about that But always sinning I will do that better, I agree Alright, amen, amen Jacob, please untie me from this Alright, alright, alright I'm sorry, I'm sorry Baby, you're happy Probably thirsty Let me get something for you to drink What the hell is wrong with you? Why is this still here? Huh? Is this what I'm paying you for? Yeah, yeah, yeah I never see Now I wonder if he has done it I better check I have so many Lunatics working for me Hello? Yes? Did you do it? Yes, agent White White Light, light, white, light It doesn't matter Alright, somewhere along that The tall police officer He looks something like that Will Smith Yes, the tall, dark, handsome one Handsome one It does not matter He is interfering In my business He is interfering In my affairs I cannot have that At the same time Still check out And find the other one I want my money Yes, make sure That when you are done with him He is completely dead I want no interference After this Do you understand? You better have Or it's going to be your head Agent White Agent Light Whatever you are I am Mr. Konkos And nobody messes with me I don't know what it happened This laptop But It could be something detrimental Something looks so good Let's see Let's see Mr. Edward Give me this laptop He didn't tell me what it was to do He gave me So I hope it might have Some kind of Transaction on it That conquers dead Alright, alright That you could use I don't want me to be Moving too much of hardware So I will send it I will put it on this Alright Alright Let's see Let's see The fella Yeah, it's up to me Hmm Hmm Foreign exchange Yeah, well They said But it was a banker So I would expect it At them Tomorrow But why are we looking For information On konkurs That's all Let me try something And guess what I need To take down konkurs Efforting some illegal activities Activities Government money Government Stolen government money Hmm The last six years Do you think this Will really work It will work I'm gonna Put on the flash right now Alright Who are you handing This information to? What do you mean? Well, I think He had the police In his back pocket I know that one For sure But up to now I see that man Pull a gun For me in that square Nobody In doing that Nothing up to now But I'm going to The chief For now Chief of police What? Let me just Copy And paste everything What? We're in It's just Self-destruct Self- What? Download the thing first It's downloading But Pretty hell Why? Hurry now Hurry 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 Okay Hurry You take a light? You okay? Okay Are you getting it? This is okay Most importantly You got a light? O que você vai fazer com isso? Bem, como a commissioner não acredita, eu vou levar para a repórter para publicar O que você vai fazer com isso? Bem, lembra o que eu disse? Mas em caso, você não tem mais evidência, você tem isso, você não precisa Espírito? O que você vai fazer com isso? A quick flash Alright, thanks I try not to get yourself in any trouble I really want to see you in the force Thanks for all your help, Agents Thank you for all your help I think Congress is a man, shouldn't be left alive I want to call the reporter Free TV Free time TV Alright Yes, hello? Yes Looking for the reporter Yeah, yeah The chubby one Yes, yes I'm in the park right now I got some 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 food I know you like to eat Yeah For the whole country Yeah Yeah, exactly Alright Well I'm waiting I'm waiting I'm waiting Contos Some things Ó, isso é um peito. Sim. Sim. Você está aqui? Sim. 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 ... ... No. Raroospedores. Ratão. Você tem aqui? Você tem aqui? Sim, eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Mas eu preciso de ajuda para o público saber o que vai acontecer. Você tem que ser a ver com a sua surroundings. O que você quer dizer? A gente diz que conquistas plantas tudo em todo o lugar. Trees, lampouses e coisas. Trees e lampouses? Sim, tampouca. Emõe. Porque devemos ver nametro para viper. Não tem aqui. Olha só, não tem aqui pra ver. Não tem aqui. Estão aqui pra mim,oks. Só é pra mostrar. Não tem aqui. É tudo isso. Não tem aqui. Não tem aqui. Easy, easy. So, where the laptop is now? The laptop has been destroyed. Been destroyed? Yes. Is that it? This. Come, come. Slowly, slowly. Easy. Easy. Easy, reporter. Right, right, right. So, now what I should do with you, you know? Conker's paying me real big money for this, you know? Not just as a reporter as an assassin. Make sure that when you are done with him, he is completely dead. I want no interference after this. Do you understand? You better have, or it's going to be your head. So, you want Conker's, you want Conker's in business then? Yeah. You don't have to do this. You don't have to be living this kind of life, us. You can change us. It can't change, in this world. It can't change us. It's true not to be a horse. Right, you always get changed when you buy something, us. Yes, sir. You get a couple of cents or something. Double something is $4 a long time. Doubles used to be $1.50. That was changed. Yeah, it was actually $0.50 made. Alright. Right? But, but, you hear what? You hear what? Easy. You can drop the weapon. I wouldn't attack you. You're not father's talk, boy. You're not father's talk. Bruce, reporter. You didn't have to do this. 99. Agent, lie. Yeah, Conker's. Fat reporter here. Mission completed and thing. Everything go according to plan. But the laptop and thing now, the laptop blew up. Yeah, so Conker's. How much money are you really getting for this work and thing, boy? This better be enough to buy my game system and house and land and thing, you know? Report this. Report this. Yeah, son. You know, the last time we met. You know, the last time we met. You know, the last time we met. It was under the same circumstance. You know, it's actually quite funny. You know. But I hope this time it turns out different. You know. Come, come. Cheer up. Cheer up. No need to. No need to. Put a frown up. Conker's. I ain't come here to play with you. I come here. Cause I have your money for you. So you want your money, but you don't want your money. Of course I want my money. Hey, what do you think I brought you here for? A family reunion? Come, watch him. Hold it. That's my money. Your money? You have no money to get you no conkers. You only see you go and get hard jail time. So the boy grows some balls. Eh? See with this. See with what? Hey, wait! You pay me enough for this shit. Ah, that little annoying. Ah. Listen. 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 You need to get out of here. Okay? The other troops just ran. If I die tonight. You. You are the one. Who needs to run the show. Get out of here. Go, my brother. You want something done? You need to do it yourself. Come on. Come on. Vamos lá, vamos lá. Tchau, 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 tchau! O que eu consegui me derrubar? Não pegue? Conquereds! Conquereds! Que é isso? Empty? O que é isso, Conkles? Come here! Come here! Ok, boy! Do you think I am, eh? Get up! Do you want to play with the big boys? Let's play! Get up, punkles! How does it feel? How does it feel? I'm waiting for this. A long time now, punkles. Shut up! I'm going to tell you to get up. What are you going to do with that? You little boy. Do you even know what it's like to kill a man? Shut up! Go and kill me. I'm still one. You were nothing more than a puppet in my plan. The youths today, they are so easily influenced. But you ain't influenced me, punkles. I'm not taking that influence. You're right. I know for sure you's the one who killed my partner, Edward. And that's why coming to make you pay for it. Make me pay. Make me pay. Make me pay. Make you pay, punkles. Show me how much of a man you really are. And allow my final influence on you to be fulfilled. I could not have prayed for such a sweet adept. I'm simply talking about you helping me lock down punkles. And not kill the guy. Thou shalt not kill. Thou shalt not kill my partner neither. Exactly. Who did the killing? I figure it's punkles. Right. For the money that he want to kill me for. And you want to make two wrongs, alright? Think about that. You know what a wise man tell me? Thou shalt not kill us. A wise man. What need to happen to you is you need to get locked up and pay for all your crimes in jail. That's what gonna happen to you, punkles, yeah? That's what gonna happen to you. And everybody gonna be free from your evil influence, man. You think Jim will make them free? I still have everything. Where's that? Jim. Drop the back up. Back up. Of course not. Ah! 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 Moving to him. The legacy of the big dol. I am going to enjoy this. Freeze! Focus. Hands in the air. O que é isso? 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 e isso é um cara que ajudou você, certo? Obrigado, senhor. O hitman é morto e Conkers foi encarcerado. Obrigado, senhor. E esse é o cara que ajudou você, certo? Primeiro, eu gostaria de você para a força. Esse é um equipamento de hi-tech que é usado para encontrar criminos e coisas. Isso é um equipamento de hi-tech que você vai. Isso é o seu celular. Não esquece de que você me... Eu posso comprar comida com você? Não, não. É o seu identificar número de agentes na especial força. O que é meu agente? O que é meu agente? Oh, o Flam. O Flam. O Flam. Sra. Olha, eu estou em casa. E se, se eu deram a casa, ele não está aqui. Ele não esteja aqui, esteja lá. Isso vai ser o mesmo lugar do que ele está agora. Sim, sim. E eu quero dizer, desculpe por ter tanta essa dor, mas é porque a minha alma é que eu tenho que roteiro. Eu não estou animado, mas você parece que você está bem. Você é um muito, 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 Obrigado. 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 Obrigado.